Será que Einstein, o físico que virou praticamente sinônimo de gênio, era um comunista safado? Estou aqui com um físico comunista para discutir isso. Será que vale a pena falar sobre essa visão dele de mundo? Porque será que ele está certo em pensar isso ou não? Vamos lá. Einstein, um comunista safado. De onde veio essa ideia? Veio desse texto aqui, Porquê Socialismo? de Albert Einstein, em maio de 1949, que eu fui conhecer esse texto justamente graças a essa pessoa que está aqui do meu lado, Caio Gomes, num vídeo que ele fez lá junto com o Gustavo Gaiofato, do canal História Cabeluda. E eu não conhecia esse texto, e quando eu fui ler eu vi que tem muita coisa boa ali, tem críticas ao livre mercado, então aqui a anarquia econômica da sociedade capitalista, como existe hoje, é, na minha opinião, a verdadeira fonte do mal. A gente vai ter lá, se isso não for suficiente para chamar o Einstein de socialista, você também vê quando ele, trechos como esse aqui, né? Essa deformação dos indivíduos. Eu considero o pior dos males do capitalismo. Nosso sistema educacional inteiro sofre desse mal. Uma atitude competitiva, exagerada, inculcada no estudante que, como preparação para a sua futura carreira, é treinado para idoletrar um sucesso aquisitivo. Estou convencido que existe apenas um caminho para eliminar esses graves males, e é o estabelecimento de uma economia socialista. Então você vê assim, tipo, o Einstein foi esse martelo na mão. Agora, isso é uma coisa que, assim, quando a gente fala do Einstein, é, como disse ali na abertura, é um sinônimo de gênio, mas ninguém fala desse lado politicamente militante do Einstein. E daí eu quero aproveitar que eu estou com o Caio aqui e perguntar para ele. Caio, tem muitos nomes que a gente vê que são pessoas muito admiradas e que não se fala da atuação política delas, ou quando se fala da atuação política, se esconde que a pessoa estava aí inclinada ao socialismo, ao comunismo. A gente está falando do Einstein aqui, mas a gente pode falar da, por exemplo, Jorge Amado, a gente pode falar da Nise da Silveira. Isso, Nise da Silveira. Então são muitas pessoas, assim, que fizeram coisas importantíssimas, e que, Carl Sagan, o pessoal está citando ali também, e que se esconde isso. Eu queria saber de você, Caio. Por que que a gente acaba, muitas vezes, a gente não, né? Mas por que que, muitas vezes, se joga para debaixo do pano a atuação política dessas pessoas tão admiradas em outros círculos? Por que não é de interesse da mídia burguesa relatar que talvez o maior gênio que a gente teve na história, sei lá no caso do Einstein, via o socialismo ou o comunismo, né? Eu não tenho certeza se o Einstein era full comunista, mas ele fala no texto dele sobre economia planificada, ele fala sobre tudo isso. Mas, assim, como eu falei, eu não tive a chance de conversar com ele para poder perguntar isso para ele, mas ele não é de interesse da mídia burguesa de relatar que essas pessoas que a gente considera geniais numa área têm uma visão econômica e política que eles consideram não correta. Entendeu? E é isso que acontece. Se todo mundo falasse desse texto de Einstein, eu aposto que muita gente ia coçar o queixo e falar será que vale a pena falar sobre essa visão dele de mundo? Porque será que ele está certo em pensar isso ou não? Então, como isso não é de interesse você ligar isso um com o outro, você acaba não falando. Mesma coisa. Muita gente não fala que Einstein tinha um... Einstein, no final da vida, ele se recusava a palestrar em outras universidades, a não ser que fossem universidades negras nos Estados Unidos aonde ele ia palestrar para grupos de pretos. E, então, isso é muito pouco falado. Essa eu não conhecia. Essa eu não conheci. Você tem diversas fotos de Einstein, no final da vida, palestrando em universidades pretas. Nos Estados Unidos, existe até hoje aquela divisão de universidades que são tradicionalmente pretas, que são universidades que viviam em comunidades pretas. E Einstein só ia falar nesse tipo de universidade, da palestra desse tipo de universidade. Ele aceitava, ele ia de graça falar nesse tipo de coisa. Então, não se diz. Você falou do Jorge Amado, que foi deputado pelo PCB, diga essa passagem. Talvez o maior físico brasileiro, o Mário Schemberg, que foi um físico brasileiro nível Nobel, o cara... Não se sabe até hoje por que ele não ganhou Nobel, mas ele fez coisas inacreditáveis. É um dos maiores físicos do século XX. Também era comunista e foi perseguido pelo regime militar, tudo isso. Então, e de novo, ninguém fala sobre esse tipo de coisa. Porque não é de interesse se manter que diversas dessas pessoas que desenvolveram parte de todo o conjunto de conhecimento científico do século XX, tinha uma visão onde eles enxergavam problemas na sociedade que a gente tinha. E, de novo, se você lê o texto do Einstein, que é extremamente bom, eu recomendo todo mundo ler, e se não quiserem ler, vai lá ver eu e o Gustavo lendo ele lá na live do Gustavo, a primeira live que eu fiz com o Gustavo. A gente... Você vê que ele está discutindo dos problemas materiais que ele vê na sociedade e ele está argumentando que a sociedade, da maneira que está, é uma sociedade perigosa. E ele comenta de vários pontos que a gente acaba caindo no golpe de uma sociedade mais voltada a mercado que são atuais até hoje. Então, assim, para mim é tudo... Não vou dizer que é tudo orquestrado, que existe um grupo que decide não vamos mostrar nada do Einstein, mas é um pensamento das pessoas que eles acabam tendo. Ah, não quero mostrar isso porque isso vai mostrar as vantagens. do que vai mostrar que um gênio pensava dessa maneira, da mesma maneira que eles não querem mostrar que diversas conquistas sociais que a gente tem foram conseguidas por grupos comunistas. Eu acho que essa é a grande... é o fato, é um esconder parcial para poder falar, para poder proteger essa verdade das pessoas ao redor. Este vídeo é um despatrocínio Casas Bahia. Além do mascote infantil, a empresa conta com um largo histórico de intimidade com a infância no Brasil. Não acredita? Pesquise a biografia do fundador da empresa, Samuel Klein, e descubra a preocupação com o bem-estar das crianças do Brasil. Casas Bahia. Ninguém denuncia, porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.